Equipa técnico dos agências Sanolores em Itu, inclui o Ministério Sanol, a lau discussão, ba, consultação, processo no progresso, adesão timor-leste-nian, ba, Organização Mundial Comércio. Iha Bipangne, equipa corretim, Organização Mundial Comércio, atual assessora, ba, assunto, economia, MKE, Maria Martins da Silva Teten. Iha Discussão, Consultação, na Coordenação, conaba, adesão timor-leste, ba, OMK, mais Rússia Equipa Técnico, Trabalho Comércio União, nebe Composto, Rússia, agência Sanolores em Itu, rodehalofale, desaminação, ba, parte, interessado, Sira, Hanessan, Sociedade Civil, Setor Privado, na parte, interessado, Selotan, rodeharé, progresso timor-leste, adesão, ba, OMK. Assessora Maria Ratouquestão, ne, ba, jornalista, Sira, Rafun participa e a consultação progresso timor-leste, adesão, ba, OMK e a Colmeira Dili, Sesta, Né. Né Ratouquestão, Rússia, plurlateral, Nian, Tamaona, encontro, fase da RAT, Rússia, reunião, grupo trabalho, Nian, entre Timor-Leste, o país, membro, ne, pe, ro, la parte, e a grupo trabalho, ba, adesão, Timor-Leste, Nian. E a fatem, anessan, diretor, direção, promoção, exportação, tra, de vence, Timor-Leste, Tessio Ribeiro, Sarmento, atetem, envolvimento, tra, de vence, ba, ira, processo, adesão, NEMAC, tra, de vence, ea, ponto, focal, tolo, RONUNE, tra, de vence, contribuí, onan, e, encontro, negociação, bilateral, roupa, e, si, ne, bem, a Cagorra da Úcimor-Leste, consiga-se, na ONU, acordo, negociação, bilateral, ro, nação, Rússia, Nessan, Austrália, Nova Zelândia. Madalena Horta, STL News.